Opa, veio! Hum, agora eu entreguei a minha posição, hein? Vai coi foda! Garagem vai ter, guys. Tem lá na garagem, no final, no ping 4, avançando pra frente do carro preto. Pega aqui, ó, no ping 4. Pega aí, foda. Tá louco, tá louco. Que isso? Boa time! Bom dia pra vocês também, velho. Bom dia, mano. Suave? Melhor agora, mano. Caralho, que cara forçado a ser legal, né, mano? Bom dia, cara, suave! Porra, eu achei ele mó carinhosinho, achei ele mó carinhosinho. Ó, eu achei a voz de vocês mó gostosinha, velho. O Demi deixou mó calmo. Muito obrigado, senhores. Que isso, cara. Que fofo você. Olha que voz gostosa! Nossa senhora, você é louco. Ah, esse eu fico sem graça. Imagina acordar de manhã com essa vozinha no ouvido? Cara... Eu acho que a voz do suco de cajou é o mais gostosa, hein? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Suco de cajou, fala uma frase completa aí. Um bom dia. Bom dia, meu amor. Vai. Bom dia, meu amor. E agora... E agora... E agora... É um mal mesmo, é um banana. Faltinho, faltinho, faltinho. Chega aqui, chega aqui. Dá o tabei, dá o tabei. Olha meus pontos. Cadê? Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Sério, vai. Meu Deus! Vai, vai, vai. Rouba, rouba, rouba. Fica em primeiro nessa porra. Vou ficar em primeiro barra 5. Mano, que... Ah, eu vou tomar banho de novo. Eu vou tomar banho de novo. Pior é que essa não vai dar nem pra te culpar, né, mano? Mandando as batilhas. Caralho, mano. O bagulho da... Olha o Diniz tem em segundo. Zero barra zero. Me. Calma, calma, calma que não acabou não, rapaziada. Pera aí. Será que eu consigo fazer esse negócio também? Deixa eu ver. Ah, nem fudendo, mano. Eu também posso fazer com o Prisma, velho. Meu Deus. Eu não sabia que isso ainda rolava no Rainbow Six. Ah, chat. Sem colocação, queridos. Por isso que as pessoas estão felizes e brincando. Ah, isso já tem aqui, hein. É da Clara Boy. Ah, tomei, velho. Malouco lá atrás dos computadores, marcando. Tô fechada com a parede ali. Marcamos, marcamos com a bomba esse bomba, hein. Ai, vocês são muito ruins, velho. Eu tô em primeiro, mano. Meu Deus, Drizzy, tá em primeiro, velho! Nossa, velho, tá bom, velho. Não, e pior que assim, a gente tá, eu e o Drizzy, o Drizzy já tá banido, né? Não, mano, eu mancionei aqui, velho. Já é um histórico de... Mano, a gente jogou nada também. Vambora, vambora. Foi um round só pros caras não desistir do jogo, não dá, FF. Tem que dar um gostinho pro inimigo. Achar que tá no território deles. Ó, o Drizzy tá bugando o jogo ali, né? O Drizzy já é um ex-banido, né? Ele já tem um histórico aí. Além disso... Além disso, eu... Fiz merda, chat. Fiz merda hoje. Não vou nem contar o que aconteceu, mas tive até que deletar conteúdo. Porque fiz merda. Vazei, vazei merda. É, mano, vazei, vazei. Vazei coisas secretas, que eu não podia ter vazado. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mano, tá uma puta parada de caminhão na minha janela aqui, velho. Nem cabe um caminhão aqui no relacionamento. Mas não é sempre os caminhões aí que derrubam os postes? Aqui, porra. Toma, ô! Moleque, tem um caminhão de concreto girando a milhão aquele bagulho em cima, tá ligado? Tem um caminhão de concreto na sua rua. A betoneira, betorneira, betoneira. A betoneira, a betoneira. Aquele caminhão que tem a betorneira em cima, foda. Tá girando a milhão aqui, meu amigo. Ó a Beyblade. Podreza, acho que vai... Acho que conseguiria aquela aqui lá do... Steam, pato. Estamos a caminho. Bonito e gostoso, e sei que você... Olha o magnético. Já que vai escolar uma, escolar oito, velho. Consegue, não? É... Eu não sei se ia pedir demais, mas... Não é, né? Não, acho que não. Já vou fazer a solicitação aqui. Porque oito aqui espudriza. Só pra você. Pra poder resgatar uma por dia. Sim, sim. Em uma Steam diferente. Pra jogar sempre com a conta delada. É... Ah, chat, vocês vão ficar curioso. Mas é porque vazou um negócio. E esse negócio que vazou foi direto pra gringa. Então, eram os gringos usando o meu print pra fazer o vazamento. Aí, aí, né? Falaram, então. Vai ter que deletar esse bagulho aí. Aí, tive que deletar. Mas amém. Pelo menos não. Podia ser maior. Podia ser processada. Nossa, eu não sabia que quebrava aquela... Nossa, o cara se matou. Ele jogou a granada e voltou nele. É sério? Ah, o castle fechou aqui, mano. Tu tem biriba? Não tem, né? Tenho, 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 tenho. Quebra esse castle pra mim que eu já avanço. Consegue pingar? Aqui, vem cá, vem cá. Tá pingado. Tá, tá, tá. Tem cara aqui já no corredor. Peraí. Aqui, peraí. Tô no sumindo embaixo. Peguei embaixo. Tem mais um aí, Pati. Ah, não tinha não. Tava lá. Voltei mais um ali pra trás. Tá bom, a gente. Pra direita. Tava no termite, o último. No termite, lá no finalzinho. Tava lá no finalzinho. Tava lá no teu esquerdo. Já dá um prefire lá no final, que ele... Se tiver parado lá ainda. Aí mesmo. Ah, não era tu que eu tava telando? Era o Hazard. Tinha que era tu. Ah, o pão de queijo... Ah, eu adoro um pãozinho de queijo Mas é que hoje eu acho que eu não tô com fome Acordei sem fome, não sei por que não Mas a vida às vezes dá esses golpes na gente Não, se eu queria um pãozinho de queijo Recheadinho com A gente vai me oferecer agora Um pãozinho de queijo Então, mas é Você ainda curte aqueles pão de queijo congelado? Cara, gosto Mas eu faço na airfryer Não, não, não faço caseirão não Ah, você que é o padeiro, né? Eu acho meio, eu não consigo mais Eu acho meio bom daquele congelado Agora é aquele pão de queijo que o queijinho fica irado Com um monte de bolha de ar Você morde o queijo e vai fazendo o fio Esse aí é o pão de queijo de voar Mas eu adoro esse de airfryer Esse de airfryer Eu acho que é porque eu enjoei mesmo Eu comi muito Aquela massinha dentro, aquele bagulho mole, pesado Não, mas eu adoro É isso que eu tô falando É que o Dritter falou que ele cansou É, minha mãe Até porque minha mãe é vó Minha mãe faz o de vó mesmo Ah, eu nunca vou ser um vô maneiro não Eu não tenho, mano Tem que ser uma pessoa muito boa pra ser um vô Vô e vó é muito fofo Eu sou mó arrombada Eu não consigo Mas eu acho que depois que você envelhece, você fica fofo, mano Mas se eu envelhecer mais, fodeu, mano É, acho que já passou Já tá da hora de você ficar fofo Eu vou abrir em cima aqui, nem dronei lá É embaixo? É embaixo, é embaixo É embaixo, melhor que ele é bom de bomba Tem ninguém na garagem não, banana Só vai, banana Ei, banana Ei, banana Nem lá na frente da garagem não tem ninguém, banana Ninguém na escada, banana Não adianta ter uma Valk agora, banana Ei, 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 bananas Porra, e o banana tomou pra Valk que eu falei ainda, banana Caralho Mas tá dando calma no VoIP? Eu não tô vendo não Será que meu mic não tá funcionando não? Então é por isso Tá em cima aí, meu patiço Aí, ó, reto aí Hum, vai, dá a carinha Opa Dá a carinha, dá, bebê Pô, por isso que o banana não tá me ouvindo mesmo Meu microfone bugou Eu acho que pegou o microfone do VR Que porra O Rainbow, ele pega o dispositivo de comunicação padrão Dá pra mudar no meio já, hoje em dia Tem calma? É, eu acho que tem um cara atrás do servidor ali No pingue, mas não sei se ele saiu Ele tava ali, eu não sei se ele saiu Não tem mais drone não Saiu O cara nem ia deixar já mais o drone ali parado Bom, é dentro do bomb, vou tentar achar ele Tá aqui, ó, tá no, tá no, tá no, tá no bombe, no bombear Tá no bombear Dentro do bombear, contigo? Era no bombear, ele pegou meu drone Ah, tá ali, tá ali ainda Acho que tá na liga, parece que dinheiro Ou atrás da mesa ali do escritório Tô duro Sabe quando você tá desconfortável jogando? Olha, peguei umas killzinhas, mas tô duraço jogando, velho Aqui em Minas é quase um pecado comprar pão de queijo congelado Ah, mas por quê, né? Também É que eu sou suspeito porque eu sou de Minas Mas nossa senhora, velho Qualquer coisa que você come em Minas aí é É sempre gostoso Já comeu muita coisa em Minas, meu tio? É? Bonitão Nossa, comi, mano Apareceu o símbolo do teu mic, mas não sei nada Se tem uma coisa que eu fiz em Minas, foi comer, velho Saudades da voz do Banana Aquela vozinha gostosa, sabe? Tudo que é bom dura pouco Tudo que é bom dura pouco Tamo ouvindo, tamo ouvindo Vocês tão me ouvindo agora? Vocês tão me ouvindo agora ou não, né? Você não Não, né? Ah, cara, eu quero falar com o Banana, velho Não sei se isso é minha confia aqui no jogo Cara, eu tô ouvindo bem Tá baixo, mas eu tô ouvindo bem Eu acho que tá safe Vai vir aí Minha confia aqui no jogo Se tá Ei, ei, me baio na lana Agora tá Ah Mano Pra mim não tá aparecendo O O ícone do microfone, cara Cara, pra mim tinha partido que não aparecia também Eu não sei Deve ser algum bug do Amosoft Ah, é normal 5 segundos pra inserção É normal de atualização do Amosoft É embaixo de novo? É em cima agora O meu rolava isso quando eu usava no Vulcan, mano De vez em quando O que foi isso, velho? Quando o quê? Quando eu abri o Rainbow pelo Vulcan Dava esse bagulho do microfone aí Ah Então, cara Eu uso só ele, velho Eu fui abrir pelo Steam E não sabia o que que era esse vulcan, velho Que que é esse Esse outro Rainbow É a mesma coisa Então, eu acho que ele é Ele é um mecanismo que eles usam mais a placa de vídeo Do que o processador Ou então a memória É um dos É uma otimização É um código otimizado, mano É Ah, tá Ele meio que diminui a tua resolução Pra você ganhar mais FPS Mas isso é automático Ah, entendi Ah, é interessante É da hora, hein Tem nada na nossa parede, mano Não tem nada na nossa parede, não, mano Não, tem shopping? A gente não tem hardware, tem Bom, é que é em cima, velho Em cima, em cima Beleza Beleza, vai manipular a sua planta Tá tudo aberto Eu tô mirando os eu adoro Acionando A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Ah, ela pulou Tá bem louco, mano Lá embaixo Tá na área aberta Cuidado que ela pode vir embaixo da espada Tem uma dronadinha aqui Tem alguém aí, Ana? Nem sei, viada Eu tinha uma valkyria Ah, ele pegou meu drone Marca, marca o corredor aí, mano Pode entrar Pode entrar E mata meu drone aí dentro Por favor Putz Não, onde que ele tomou? O sofá tombado Ah, eles tão tudo dentro, mano É, tinha uma Aruny lá embaixo, velho Ela pulou o sofá Pode estar no quadrado Mano, morri lá de baixo Tá lá na área aberta Eu acho que é o Mose Tá parado ali, Aruny, mano Vai subir esse cara na tuas costas Já subiu Entrou no buraco É, ela é doidovado ali Eu derrubei a valkyria Tinha que ter matado essa valkyria na trocação com ela ali E ter marcado só buraco Não, não funcionou bem Vamos pegar embaixo de novo E aí, Edu? Nostalgia, velho Porra, nostalgia de ontem Que a gente jogou Rainbow Six o dia inteiro Oh, mentira Cola aí, mano Tamo todo dia jogando Rainbowzinho Vício Vicious Backman Odrides, você vai jogar do que agora? Aí embaixo Vou de caulinha pra ir pela garagem Fazer uma... Ah, não, mentira Vou fazer um Capitão Capintão? Capintão Não, foi de florezinho A gente tá sem hard, só Vamos forçar o cara do servidor ali A gente domina rapidão Precisamos encontrar a bomba É, a gente tem uma VECO, né? Ah, mano, já tem um MOUD aqui O drone localizou uma bomba Tem MOUD, tem MOUD, cuidado MOUD, 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 MOUD Inserção em 10 segundos Inserção em 5 segundos Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Ó, Odrides, manda um explosivo Aqui, já fica preparado Ó, tem ele na frente Tem ele na frente, mirado, mano Dá pra fire Ah, beleza Alguém do time quebrou meu drone Manda um explosivo, manda um explosivo, Odrides Pra pegar aquele MOUZ ali Eu tenho outro drone aqui Ele já estourou uma smoke já O cara é emocionadaço Ele vai sair dali Ah, ele tá na esquerda, mano Tem mais de um pra ti O que tava na direita correu Eu não vi esse cara na esquerda, não Ah, como eu não acertei um tiro nesse cara, velho Você conseguiu tirar o... Eles sabem que a gente tá indo por ali Tirei, tirei Eu vou só pressionar por aqui agora Ó lá, tá todo mundo focado aí, mano Tinha uns três malucos aí Mano, tem três caras no server lá, velho Ai, levei um, miei outro, mas caí Eu levei um e miei outro, mano Mas então, tem dois full live ali no servidor Cuidado aí, banana Tem mais dois caras no server Ele vai mirar em você Nossa, velho Nem você veio do escudo O smoke tá... É, o smoke tá miado ali mesmo Nossa, nem sabia do escudo Ô, Fih, se a internet voltou Vem fechar... Felipe, se a internet voltou Vem jogar, caralho Não sei se você tava sem internet ainda, mano Cola conoses Cola conoses Cadê o Discord? Perdi o Discord Fala, pinto mole Nossa, o buraquinho Atrás, atrás, atrás Ah, tudo bem Quem não gosta de um overtime, né, time? Tá foda, esqueci como é que joga, mano Caralho, tá carregando aí Falando Nossa Nossa Será que não foi aqui embaixo em cima, Adrezinha? Não, não era isso que eu queria passar não Foi mal Então tá bom Aí, essa palavra até hoje Me causa um arrepio, né? O cara fala do sobe, sobe um frio na espinha, mano Que loucura Até hoje dá um arrepal no piuzinho Nossa, velho Eu não sabia que o capitão tinha esse LMG Ai, não coloquei o... Ah, fuck E aí, Taktones Suave, queridão Intact, Intact, da Dex? Intact, Intact, da Dex Cara, Intact, cara Puxou, né, mano? Chama Tá, 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 tá Cara Não sei Ele não sabe o que tá fazendo não, gente Não me leva de referência, não É a riba Eu acho da hora, tá ligado Eu gosto da LMG da... Da gridlock, tá ligado Eu quero ver se rola... Se rola a mesma vibe aqui Eu acho que não, velho Mas dá pra tentar Além do que tem aquela mirropeia dela, velho Que é uma bolinha Acho que mudaram Tá, já acorda normal, acorda normal Essa aqui Ah, é em cima, né Eu tô aqui perdidaço, indo embaixo Pô, aí os caras trollaram muito, velho Ai, sabe o que o outro não tá fazendo? Tá lá na janela, ó, tá Vai jogar hoje? Tá, tipo, podia colar com nós, hein Fechar um squadzinho aqui Show Ah, o Ale tá aí também Olha que da hora, velho Que chique, mano Caralho Eu já tô, porra Agora tô impressionado Agora eu não vou conseguir jogar nada Fudeu É verdade, ó Tá o duo aqui, velho Cê é louco Tá ao vivo Caralho Eu não tô preparado pra isso, não, velho Só de falar eu já começo a tremer aqui, mano Matou quem, mano? Chora não, chora não, foi malinha Me matei Não, não matei não Cadê a gente? Não tem hard, não? Que é a lane tactic? Cola aí, mano Se vocês verem jogar hoje, tem vaguinhas aqui Temos vaguinhas A gente não tá jogando ranked, não Temos jogando unranked Só pela diversão Só pela diversão Cola aí, cola aí Humilde, humilde Eu passo discord pra vocês Ah, intacto tá só Pera aí Pera aí, já vou mandar por sussurro aqui Segura aí, mano Vou mandar o convite da sala Ô Fih, cê tem o link do discord aí? Passar pro intact? Pera aí, lá Mandei lá no chat Tinha o moz Tá, embaixo tu aí Tem câmera aqui, nossa porra Ô Delice, tem drone lá dentro? Não, mas tem câmera aqui me pingando Pera que o banana Daquele coverbão, mano Ó o moz ali, banana Sem bananinha Tem um aqui dentro da manutenção Eu não sei onde tá o outro, não Pode ver, acho que na escada aí da tua direita Ali mais pra frente vai ter o moz Tá Ele tá no... Na sala de reunião ali Naquela milzona Não, mozou não Ah, mentira, mano É Valkyria e Aruni Ah, mano Caralho Olha o bomba aqui Tô com três de vida, mano Não, me fudido Tomei uma só Restam 15 segundos 10 segundos Restantes Inimigos neutralizados Aliados venceram Você ganhou? Vazou Vazou, mano Vazou muito Nossa, o Delice quer muito ser banido Hoje eu tomo meu segundo ban Nossa, quer muito ser banido, velho Para com essa porra Mas muito, velho Ah, já vou pegar outra conta aqui Peraí Meu Deus, mano Já cola Já terceira, velho Nossa senhora Intactão Mandei Para você Deixa eu ver se o Ale Vou mandar Não sei se o Ale vai Mas vou mandar Caralho, Tris Não tem disfarça, mano Não consigo mais, mano Deixa eu ver Eu te passei o link certo, né Acho que foi só Eu mandei Eu mandei para os dois Eu não sei se eles Eu não sei se eu mandei direto Para a sala, só Deixa eu ver Ah, mandei no chat também Da live É discord.gg Barra batatões, mano Ah, mas é que tem como Mandar direto para a sala aqui, né Eles clicam e eles caem direto Na sala de live Mas se eles não tiver cargo Eu acho que eles não conseguem Entrar direto Não conseguem Pelo convite eles conseguem Mas qualquer coisa, mano Entra na sala AFK Que a gente puxa vocês, hein Tem uma salinha AFK No discord Que é open Você entrando nela ali A gente consegue puxar vocês Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defenda de acordo Jogar com os caras bons, velho Porque a gente tem que ficar carregando o Felipe Toda live, mano Eu não aguento mais, velho Ah, fora, mano Eu queria Eu queria ser carregado assim É, porra Agora entra o intacto ali Aí sim, você carrega Acabou, acabou Não dá nem graça Será que eu peguei o Amai? Nossa, com o boneco novo Vai ficar bom de usar o... Esse boneco Que eu não lembro o nome, mano Vocês vão poder ficar Fazendo um monte de buraco no aparelho Depois se rila Qual o boneco dos buracos na parede? Eu não tô lembrando o nome desse touro maluco aqui Ah, o Orix É, você já faz o buraco O touro é um louco Mano, três drones aqui em mim Matei todos Meus caras vão forçar caminho de minhoca aqui, certeza Mais um, não é possível Aí fodeu Tomei Tô fudidaço, mano Tá entrando no garagem Tem mais aí? Peguei um Tira a cara pra gente Se ele avançar eu pego Qualquer coisa Beate e deixa avançar Beate e deixa avançar Acreditei muito, mano Tá meia vida, Ash Tevei um e me matei o outro Deixa eu ver se eu acho O intacto está aqui Os últimos estão na garagem Esse aí sou intacto de verdade Opa Ah, é o intacto certo Deixa eu matar alguém Eu sou o cara Bota o meu nick só pra entrar Só na direita E aí, galera E aí E aí, intacteira Há quanto tempo, mano Que a gente não joga junto, mano Nossa, há quanto tempo Ah, a gente quase jogou Campeonatinho de COD, né, mano Eu acho que é desde a Zubo, hein, intacto Não é não? Desde a Zubo Anos e anos Vamos embora Peraí, intacteira Me passa a sua Se quiser mandar Ah, deixa eu adicionar aqui No Discord Fica mais fácil Se você mandar a sua Ubi Só o Play Que não é mais o Play Ó, te adicionei Se você quiser mandar por DMzinha show aqui Que acabamos Oh, que time bom, viu, mano? Que isso? Só os vozinha gostosa E balinha forte Você é louco Valeu, rapaziada Valeu, mano Tamo junto É nóis E é bom jogar com o intacte também Porque agora se o intacte Se ele pega um hack Ele bane na hora, velho Porque agora ele é Ubisoft É, eu tenho já O próprio comando aqui De banir, velho Caralho, no in-game, né? Nossa, que delícia Oi, Itac, é verdade que quando você anda para o Ubisoft Você tem que passar uma noite com o Panetone? Para ter carinhos? É, então não posso fazer esse tipo de informação Porque eu assinei o NDA, né? Ah, tem o NDA É, então É o NDA 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 Exatamente Ai, ai Show, mano Já vou te adicionar aqui Bele Tá Beleza E, meninas Hum Eu não sei adicionar gente nesse jogo Ah, é pelo Oplay Aí Aí